Oi gente, eu sou Celune, sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras e agora eu estou no templo de Luxor. Dá uma olhada naquela galera ali atrás, ó. Gente, vocês não têm ideia do tamanho descomunal disso aqui. Esse templo tem o nome egípcio impronunciável, Paracelune, e significa Morada Sagrada do Sul. A gente está imediatamente em frente ao templo de Karnak. Existia um festival no qual a estátua, quando eu mostrei para vocês as capelas onde guardavam as barcas, né? Existia um festival onde as estátuas saíam do templo de Karnak e viam até aqui, né? Durante o festival, por uma rua que tinha 3 quilômetros de esfinges e carneiros. É sensacional. O templo é grandioso e está menos conservado do que o de Karnak que eu mostrei para vocês. Mas vou fazer o possível para mostrar tudo de legal que tem aqui. Vem comigo. Essa fachada foi construída ou mandada construir, é claro, pelo Ramses II. Essas duas estátuas aqui são do Ramses. As duas são o Ramses II e ali atrás, na parede... Está vendo umas gravações? Estava gravada uma profecia de que ele ia ganhar a guerra contra os hititas. Esse obelisco, da mesma forma que os outros templos tinham o quê? Tinha dois. Mas foi roubado pelos franceses. Ali do outro lado, você tem o deus Pitá, você tem aquele deus lá do cantinho, que é o deus que representa o rio Nilo. E você tem aqui o faraó de um lado e Amon-Ra do outro, que é o templo tal como o de Karnak é para o deus Amon-Ra e sua esposa Mut. O templo de Karnak fica lá atrás, três quilômetros, e o povo vinha andando, 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 andando. Dá um look na gente, entrando no templo. Olha essas colunas. Gente, é colossal. É colossal. Olha as colunas representando os papiros, igual no templo de Karnak. Esses papiros, diferente do outro, estão fechados, tá vendo? É porque o sol não pega ali. Acabaram o pilhão, voltou a montar essa cabelha, mas que, como já estava feita, a cabelinha não estava bem montada, como foi originalmente. Ele não deixou tão bem, ele gravou o próprio nome por ali em cima. A comparação entre aquela arte, olha, o talo do papiro, do granito, que está perfeito, bem trabalhado, como já temos talos triangulares do papiro, juntados numa, amarrados todos com um ramo, e já sustentando o arquitravo, a cabela inteira. Essa foi, do Ramsey II, aquela coisa grandona, rodonda, bem? Que não tem nada de beleza em comparação com as outras, e todas estão fechadas, enquanto que é um pátio aberto também. Igualzinhos como as colunas que estão lá no templo de Karnak. Colocando 11 estátuas dele, e todas as estátuas, você imagina, cada estátua, ele, por um nome especial. Então, ele que está do norte, ele que protege o sul, ele que está no alto Egito, ele que não sei, cada estátua já tem um nome. Uma dessas estátuas também restauradas, que fica no pátio inteiro, 74 colunas. 74 colunas inteiras. As gravações, ali em cima, falam da festa de Opet, que era a festa da fertilidade. Na época do Ramsey II, que era um cara que queria muito, muito, muito se aparecer, como vocês veem, 11 estátuas do cara, ele fez a festa pular de 10 para 30 dias. Dá para ver que aqui é um touro? São vários touros gravados na parede, e em cima dos chifres dos touros, os egípcios faziam magia simpática, colocavam uma estatuazinha dos inimigos, e aí, quando eles sacrificavam o touro, pobrezinho, era a mesma coisa de matar os inimigos. Então, os egípcios já estavam fazendo magia gravada na parede há milênios. O que é essa moça aqui? O que é essa moça aqui? Com a peninha na cabeça. Fica a dica, peninha na cabeça, mate. Aqui a gente tem estátuas de pedra sabão, que o do meio é o faraó, Ramsey II. Aqui você tem Amon-Ra, e aqui, quem que era? Era Mut. Olha lá, que pena, não? Essas estátuas foram encontradas dentro de uma igreja, enterradas. Agora vocês estão vendo a parte de... Eu já passei por esse lugar. O povo ficava, durante as festas, nesses pátios externos. Eles não podiam entrar aonde a gente vai entrar agora, que é a parte sagrada, mais sagrada, vamos dizer assim. E aqui só entravam os nobres, os sacerdotes e o faraó. E agora a gente está fazendo o quê? Entrando sacerdotes e sacerdotisas do templo de Amon-Ra e Mut. Gente, é assim. Tudo aqui é poesia. A parte desse templo que a gente está agora, vocês estão me vendo, não tem teto. Por quê? E o céu, você podia ver toda a terra. Aqui, já era uma parte sagrada do templo. Se você olhar para lá, você vê que o templo desce. Por quê? O mais alto está lá, onde é o santuário, lá no fundo. E não dá para ver, porque está escuro, porque não é para a população ver o santuário. E a vida vinha do céu. Ali tem 32 colunas. Por quê? Porque tinha o primeiro céu, e então teve a primeira divindade que criou a humanidade. 32 colunas, representando um início. Aqui nesse pátio que a gente está, 64 colunas. Um pouco mais de gente, um pouco mais de divindade, a coisa foi crescendo. E lá embaixo, pô, vão 72 colunas. Não é curioso que tem 72? Vem comigo que tem mais. Aqui já dá para ver os gregos começando a estragar todo o negócio, né? Colunas gregas, uma abóbora da grega, que eles vinham e começavam a colocar as coisas deles. Ali a gente vai adentrar a sala das oferendas. Vamos junto? Se é onde a gente estava, já não entrava ninguém, só os sacerdotes e os nobres, aqui então, eram tipo pouquérrimas pessoas. E nós vamos ter o quê? O privilégio de adentrar. Olha que coisa mais maravilhosa esse lugar! Olha o rei mesmo, o faraó na frente, o maior sempre, saindo, já colocando as oferendas inteiras. Aqui está, sim, olha lá. Agora, chegou a Alessandra, quando o Alexandre o Grande chegou aqui, ele quis também fazer uma oferenda para os deuses. Então, foi ele que construiu esse santuário que a gente vai entrar. um alto relevo da época grega. Nos templos gregos romanos, a dimensão do estuque que está usado é mais grosso que o antigo egípcio. O antigo egípcio faz as coisas bem finas. E a gravura foi bem difícil para fazer um alto relevo em um estuque bem fino. Com isso, é mais fácil. mas que isso quando a grossura ou falamos a espessura do estuque bem grosso assim, fica afetando as dimensões. Parece como que não a pessoa tem o osso por dentro. Olha o sacerdote gordinho. Olha. Sensacional. Mostrando a realidade do que se passava com as pessoas aqui. Tudo isso são oferendas. Esse é o templo mais sagrado do templo. Aqui dentro só entrava o alto sacerdote. Tinha uma estátua de Amon-Há bem aqui, dourada, de ouro, linda, maravilhosa. E aqui não entrava ninguém, a não ser o alto sacerdote. Aqui, você tem a imagem de Amon-Há dando a chave da vida na boca da mãe do faraó e aqui a deusa Nuth, a deusa da noite, suspendendo todos eles. E está tudo furadinho assim, porque quando os cristãos chegaram, eles destruíram. E para a gente dar tchau para o templo de Luxor, essa é a fachada vista de noite. Gente, amei estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Horrores. Curte, compartilha, dá um joinha. dar uma risadinha para a Muth. Blessed Be. e aí e Tchau, tchau.